Essa é a Sorana Audi Semi-Novos. E se você está pensando em comprar um carro Audi Semi-Novo, tem que passar nessa loja antes, gente, porque o estoque que o Douglas tem aqui não é brincadeira. TT, carro blindado, A3, tem de um montão, né, Douglas? Aqui é o maior estoque Audi Semi-Novo do Brasil e em multimarcas também. Você vai encontrar A3 de 97 a 2001, vai encontrar TT, S3, Avanti de 95 a 2001, vai encontrar A4 também, de 96 a 2000, o carro que você quer, a multimarca, uma Mercedes blindada, eu tenho, o New Beetle, que é uma raridade automática, blindado com 900 quilômetros. Ai, tem um New Beetle lindo aqui, olha, ele pode fazer o test drive também, né? Test drive também, e vai encontrar também várias caminhonetes, como Pajero Diesel, Pajero Sport, Pet Fighter, Cherokee, quer dizer, o carro que você quer, com muita qualidade, procedência, revisado, com garantia, o melhor preço, com a melhor condição que você vai encontrar, pode ver. O New Beetle, a Pajero, enfim, corre pra cá, gente, tem muito carro pra você. E ó, o que é importante também dizer, Douglas, é o seguinte, porque o pessoal que tem um carro Semi-Novo, tem um carro usado em casa, e quer trazer comparação de pagamento, fica assim, ah, mas não vai avaliar direito. Não, vem pra cá, faça uma boa avaliação, faça troca com troco, arruma uma taxa boa de financiamento, tem uma equipe otimamente competente pra atender você, te explicar direitinho como é que é o carro, vem pra cá que você vai encontrar um bom negócio, tenho certeza. E todos os carros são revisados e com garantia. Revisados e com garantia, nota fiscal no Semi-Novo, que é muito importante, hein? E negociar preço também, você tá? Vem pra cá que eu tô pronto pra isso, disposto, quero vender bastante. Então tá aí, olha, carro Semi-Novo da Audi, você vai encontrar aqui com certeza, e tem mais, tem carro blindado, como ele falou também, então traz o seu Semi-Novo, tá prometendo uma avaliação legal pra você, o endereço aqui da Audi é? É, Avenida Pedroso de Moraes, 1552 em Pinheiros, próxima Praça Pada Americana, e o telefone é 3097-0002, telefone do Bom Negócio em Audi Semi-Novo, vem embora. Aqui na Sorana.